A gente não mexe nunca no áudio, não mexe não. Você tá me ouvindo? Alô, 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 alô. Alô, tá me ouvindo? Bom, galera, vamos começar, hein? Atenção. Alô, 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 alô! Alô, alô. Alô, 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 alô! Alô, 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 alô! Alô, 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 alô! Alô, alô, alô! Alô, alô! Alô, 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 alô! Obrigado. 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 Isso sempre acontece, a gente sempre erra. Então a gente vai gravar só um pedacinho. Volta com a tela branca aí, por favor. Tela branca, tela branca, tela branca. É rápido, gente. A gente fica até mais tarde pra compensar. Tela branca, aí. Vamos fazer uma coisa pra ficar engraçado. Fica todo mundo com uma mão pra cima. O tempo inteiro. Não pode baixar. E aí, fala de séries. Games, séries, livros, coisas séries. Aí, falando de gênero informática, fala que sempre tem promoção. O cara vai checar o blog e as redes sociais aparecem. Pode ir? Pega ele. Ó. Valeu. Valeu. Tá. Tá. Tô. Obrigado. 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 Pronto, 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 pronto. Vocês estão aqui para ver o Nerd Player Live, certo? Não? Vamos lá! Então nós vamos chamar nossos convidados para o Nerd Player Live. Quem é que está aqui, Azaghal? Nós vamos jogar Battlefield? O que a gente vai jogar, jovem nerd? Eu não sei. Tem um jogo de luta? O que a gente vai jogar, jovem nerd? Battlefield! Vocês querem? Não, não querem. Não querem? Eu perguntei se eles querem ou... Vocês querem ou não querem? Não tem um jogo de luta, não? Acho que eles não querem, não. Tem um jogo de luta? Bem... Não é melhor um jogo de luta? Temos aqui o nosso querido Beto Strada, Bobby Roode, do MRG. Ah, Beto Strada! Beto quer fazer o nosso cumprimento, Maori. Vamos fazer? Vamos fazer, espera aí. Ah, meu Deus. Ah! Como se dói. Dói só um pouco. Vamos fazer, Castanhari? Comprimento, Maori? Temos aqui o nosso rei dos escritores, Afonso Olano. Afonso Olano! Temos o homem que não dança frevo. Didi Bragalha. Diogo Braga! Coronel Diogo Braga. Do Esquadrão Nube. E também trouxemos o nosso pupilo, o rei do strike de Chicago. Felipe Castanhari. Aaaaah! 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 Muito bem. Temos aí um Xbox 360. Não temos microfone para todo mundo, é claro. É claro. Nunca temos. Ainda mais que essa mulada que a gente trouxe dessa vez. Temos outro jogo? Quais são os jogos que temos? Produção? Produção. Parou o impa? Tem outro jogo? Aaaaah! Aaaaah! Alguém? Eu quero saber só se vai ser Battlefield ou tem outro. Eles foram buscar os jogos de luta. Aaaaah! Eles foram buscar os jogos de luta. Ah, foram buscar. Então vamos começar com o Battlefield. Então, Coronel Diogo Braga. Apresente-se. Muito bem. Vai comandar... Talquinho. Você precisa de um microfone da Madonna. Sim, deve estar, não? Vamos lá. Você pode usar isso aqui, ó. Beleza. Vamos lá. Sabe que já deu problema isso, né? O que que foi? Vieram me acusar de eu ser um babaca, fascista. Foda-se, né? Vamos lá. Muito bem. Muito bem. Senhoras e senhores, uma boa noite. Alô. 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 A partir de agora não tem mais graça aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Quem não tiver, se retire, por favor. Testando aqui. A graça acaba agora. Falando. Falando. Agora é sério. Falando. Estamos aqui nessa noite para resolver problemas. Que é o que todo soldado faz na vida. Qual dificuldade, hein, galera? Normal. Toque. Eu aceito. Pelo que eu já vi do Jovem Nerd, eu diria fácil. Vamos lá, né? É a fé. Eu vou ficar aqui perto. Dormiu bem? Não, senhor. Não, senhor? Não. O senhor se alimentou bem? Não, aqui não. Aqui. Muito bem. O senhor está preparado, senhor? Sim, senhor. Eu não ouvi direito, senhor. Sim, senhor. O senhor está achando que mandar a galera levantar a mão durante meia hora, o senhor não vai ter nenhum tipo de punição por isso? A ideia não foi bem, senhor. Eu não quero ver ninguém chorando aqui. Talquinho. Talquinho, a missão de hoje se chama Missão Dado. Missão Dado? Apareceu na tela ali da IC, eu falei. Estamos no campo de batalha 4, Talquinho. O senhor veio para esse campo com o objetivo de o quê? De deixar a corpo... Não gaguejar, Talquinho. Eu não espero do senhor hesitação, Talquinho. Sim, senhor. Então, por favor, qual o objetivo do senhor, Talquinho? Talquinho, porra! Falei de hesitação agora, cara! É que, senhor, eu acho que a tela não dá pra ver direito. Então, resolva esse problema, Talquinho. Não é melhor desligar a luz ali? Porque a luz está atrapalhando a projeção. A luz atrapalha a projeção. Vocês estão vendo direito? É o abençoado que está resolvendo isso. Vocês não estão vendo direito. Roberto! O senhor pode, por favor, resolver esse problema pra gente, Roberto? Como, cara? É só abaixar a luz que a galera vai ver melhor. Muito obrigado. O senhor é um emprestável. Muito bem, Talquinho. Estamos no fundo do mar. Sim, senhor. Há 20 mil éguas submarinas. Me deram uma arma, senhor. Te deram uma arma, senhor. Porque o senhor está na situação de merda. Se o senhor está num submarino e te dão uma pistola, fodeu. Eu estou num carro. Você está num carro? É. No fundo do mar? Sim, senhor. É, o senhor escolheu bem os veículos que o senhor usa. O senhor não vai atirar no vidro, Talquinho. É pra disparar, senhor. Atira, Talquinho! Atira, Talquinho! Eu atirei. Não apareceu nada pra gente. Aí, 13 minutos antes, senhor. Olha aí. Voltamos no tempo, senhor. O senhor está de quatro no chão, Talquinho? Não, não, não. Tudo bem. Ah, tá. O senhor está num beco escuro. Uma P90, né? Ou sabe lá que arma é essa? Não sei qual é, senhor. O senhor... É, senhor. O senhor alagou a porra da casa. Esse apartamento é seu, Talquinho? Não, senhor. Tá rindo por quê, Talquinho? É na casa dos outros. É alugado essa porra, né? Por isso que tu alagou essa porra desse apartamento. O senhor está com dificuldade financeira, né? Botou madeira na janela porque não tinha persiana. Puta que pariu, Talquinho. Porra. Talquinho, o que o senhor está fazendo aí? Destruindo a casa dos outros. Eu estou indo. E essa lanterna aí vindo de baixo? Que lanterna é essa, mano? O senhor anda em silêncio. Baixo baixinho, Talquinho. Isso, calma. O que é pra vir pra cá? Eu não estou vendo nada. Talquinho, eu sou só a sua consciência, Talquinho. Espera aí, senhor. Eu não posso dizer... Aqui a porta. Opa. X. X. Olha aí, John Woo. Opa. Olha o castanhário aí. Vai, meu filho. Vamos embora. Deitou no chão, Talquinho. Que humilhação. Posso fazer uma sugestão? Por favor. A gente tem dois jogos de luta aqui, senhor. Acho melhor. Acho melhor. Acho melhor. Melhor do que ficar simplesmente jogando aqui. Eu prefiro... Senhoras e senhores, jogo de luta? Muito fraco, muito fraco. Muito bom. Não, não foi bom. Foi fraco, porra. O povo falou. Inversão general. Senhor Diogo Braga. Jogo de luta, porra. Muito obrigado. Uma boa noite pros senhores. Ultimate Marvel vs Capcom 3. Ou Street Fighter vs... Versus... Uma parada japonesa. Tekken. Vamos no capo. Marvel. Tekken. É. Tá equilibrado. Marvel. É. Tekken. É. Ah, eu vou escolher. Marvel. Vamos lá. Alô. Agora que fez filho, tá cheio de pose agora. Isso, né? Que agora Jovem Nerd não é mais virgem. Agora eu faço pessoas. Desculpa. Rapá. Alô. O meu som... Vamos lá? Quem vai ser o primeiro jogador? Vamos deixar o Castanhari ser o primeiro. Exato. Ah. Ele é o novato. Castanhari, o novato não é de praia live. Vai jogar aqui comigo pra você poder... Qual é a prenda? Qual é a prenda? Se perder? O cara tomou três strikes seguidos. Isso aqui é da prenda pro cara. Volta a um strike. Vamo lá. Capcom. Então eu vou jogar com o Castanhari. Marble. É. Não, tá bom. Afonso... Vou te auxiliar, exatamente. Afonso auxilia no microfone, Castanhari. Estratégias iniciais, Castanhari. Ultimate Marvel vs Capcom 3. Soquinho. Soquinho fraco. Vocês tão ouvindo a gente direito? Não, você não. Esse aqui tá meio fraco. Som, dá pra aumentar nossos volumes? Baixar perfil. Alô, alô, alô. E agora? Alô, alô. Não, não, fica... Alô. 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 Eu sou o Playroom. E aí, agora melhorou, galera? Melhorou? Alô, alô. E o Afonso? Ok, whatever. Eu melhorei também, não? Não. Deixa eu sair daqui. Alô, alô. Alô, agora foi. Agora acho que sim. Um, dois, um, dois. Melhorou. Eu vou passar meu microfone pro Castanhari. Ah. Tem que sair. Não dá muito não, eu acho. Não dá muito não, eu acho. Ok. O Xbox Live, que raiva. Dá ok aí, Castanhari. Você que... Oi, oi. Não, não. Põe não. É sim? Continuar sem salvar. Alguém aí tem Xbox? Não, não, não. Pera aí. Ok, ok. É muito botão, né, Castanhari. Ok. Só tinha ok. Sim. Sim. Não. Ok. Ok. Conseguimos Isso aí, muito bem Aí, whatever história Jogo de luta não tem que ter história, né gente É whatever, bota os dois pra lutar É pra isso que vai ser uma história pra cada UFC Ah, e aí veio Anderson Silva Ele tem uma ambição a conseguir E aí, sei lá, Anderson Silva tem Alguém roubou alguma coisa, ele tá tentando recuperar E ele vai resolver dentro do Octagon Aí é luta livre, luta livre que é assim O Mortal Kombat tem uma puta história legal Não, não tem, não tem Não tem história legal Vai, versus Foi A história do Mortal Kombat, o cara invade a terra Mas em vez de escrotizar todo mundo Não, vamos ter um campeonato de luta Vai logo, o cara sem foco Simples Simples, Jack Olha lá Bom, eu vou ficar aqui na página da Marvel Quem que eu devo escolher? Nerds Wolverine, claro, primeiro Tem o Goku pra eu escolher aqui? Não? Vamos lá Vocês que jogam aí, quem que é bom? Tem algum personagem da Fox? Não Wolverine é bom? Tem uma raposa aqui, ó Mas ele tá com câncer O Raccoon Akuma Tem o Homer Simpson? Ele deve ser bom em Die Strike, cara Os caras fazem Iron Fist Vai se ferrar, cara Vamos pegar o Wolverine, vai Vamos escolher Deadpool Deadpool, Wolverine Ambos com... Assist Type Qual que eu escolho aqui? E... Bota aquele vantagem, ó Por que não? Pronto Aí Sai, não escolha o Wolverine não, maluco Por que? Eu sempre escolho o Hill Ele já foi Eu sempre escolho o Hill Damn it Você... Ah, então eu vou pegar o Hill agora Tá RADUK HILL Vamos lá São três? Olha só Ah, não, o Homem-Aranha não Ele é muito loser Hã? Que isso, rapá Fala assim, não Booo Vai lá, vai lá Beia hora escolhendo o personagem, maluco Ah, sei lá Qualquer um aqui, ó Vai com o Wesker, vai com o Wesker aí do Resident Evil, isso Isso Só um pouco, só um pouco mascarado Esse cara aparece no filme, não aparece esse Wesker? Aparece Ele é o cara de óculos escuros É o cara pra trás Isso, o cara fodão Meio Matrix Fodão Olha aí, hein Vamos lá Atenção, Castanhari, vai começar Eu estou desse lado aqui, Castanhari Estou com o azul Wolverine Universo Tem o modo tutorial aí Uniforme clássico Mais tutorial isso aqui Atenção, Castanhari Que que é isso, meu Wolverine? Cara, você tá capetado? Wolverine Eu já não sei quem eu sou Eu sou o vermelho Meu Deus Caraca, ele deu um especial muito fácil esse modo simple Como é que eu troco em personagem, galera? Como é que eu troco em personagem, galera? Olha aqui, ó Colou uma firula ali Entrou o motoqueiro fantasma O motoqueiro fantasma eu ia pedir informação aí sobre o trânsito? Onde é que eu, como é que eu chego no shopping? Eu tô dando bolão pra frente, bolão pra frente, bolão pra frente, é isso que eu tô fazendo Ai, ai Ai, ai Agora é Deadpool Ah, Deadpool Olha que maneiro o Deadpool É Double Walker Gente, vou te ensinar Oh bonita この The Head is Da Palha Pô, eu eu tô imortal At Morning, ó Porra, eu já tô com o bó Wolverine, coitado Toma Rio Toma Rio Da Hadouk Rio Da Hadouk Rio Que 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 é isso? Tu deu um... Ah, estourou na tua cara Eu não sei da Hadouk Da Hadouk A bombinha, a bombinha aí, tomei defendeu rabo maldito que é essa área aqui ó atenção toma de volta na canela do Rio eu tinha que trocar de personagem porque está no vermelho, eu não sei, não lembro eu não sei da rabo É bom você jogar essa meta. Segurar um gatilho. Segurar um gatilho. Troquei! Ah, eu tô querendo vantagem. Nicolas Cage, não. Nicolas Cage. Olha aí, tem um Yoga Flame. Eu só sei dar um golpe. O jogador errado. Opa, pegou. Yoga Flame. Isso é por você ser um péssimo ator, Nicolas Cage. Vem. Yoga Flame. Vem. Yoga... Yoga Flame. Vou só no Yoga Flame. Yoga Flame. Yoga Flame. Yoga Flame. Yoga Flame. Porra. Yoga Flame. Yoga Flame. Ah, ha, ha. Ih, rapaz. Ai, ai. Não, não. Para, 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 para. Ah! Ha, ha. Peraí, peraí. Você tá vermelho. Troca, troca. Ah, dammit. Tu morri. Vai. Não, não. Agora chega, Cachari. Chega de brincar. Toma. Acabou. Mas eu vou perder. Entrou pra morrer. Eu não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo. Quem está na de fora? Diogo Braga. Didi. Vamos lá, Didi. Didi Braguinha. Azaghal. Azaghal. Eu ganhei. Ganhou, cara. Eu ganhei. Não, não. É verdade isso. Vamos trocar todo mundo? Vamos, vamos. Porque senão vai demorar muito pra galera jogar. Azaghal versus Beto Estrada. Quero ver. Bota o microfone aqui, Beto. Ele tá livre. Alô. Ah. Só som. Alô. 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 Ah. Vamos lá, velho. Vamos lá. O que aconteceu? É a mesma luta? É a mesma luta? Oi, Alexandre. Ih, como é que sai disso? Não, não. Não, não. Hein? Que que é isso? O que que você anda? Vamos trocar, é. Character select ali, ó. Tá loucass, hein? Aí. Sim. 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 Eu sou um terrorista. que isso foi o Joe, cara. Pô, vai pro Homem-Aranha, cara. O Castanho falou que ele é loser. Eu vou fazer um time em homenagem às mulheres. Excelente. As mulheres da Campus Party. Isso. Que que é isso aqui, hein? Essa aí é a filha do Wolverine? Whatever toon. É? Quem é essa? Trish, não sei quem é. Ororo. Aqui. Ororo... Mete a porrada. E, pra fechar... She-hook? She-hook? Fênix? Advogada. Tem mulher aqui em cima ou não? Capitão América é mulher? Conta como mulher? Tem uma mina ali do lado, a Chun-Li ali, ó. Tem a Chun-Li. Eu não curto essa parada de anime, cara. Pernas grossas. Te assustam? É, porque o lance dela é... Que me assusta são os tentáculos. Não são as pernas grossas. Vamos de She-hook. She-hook. Pronto. Basicamente, uma paniquete, né? Se a gente pensar... Chegou esse ponto, né? E aí, o que que eu faço aqui? É esse mesmo, aperta A. A? Pera aí, peritinho. A de amor. B de baixinho. C de coração. Boa. Essa é a filha do Wolverine, não é, ô Jovenerd? Tu não sabe de nada, né? Porra, tu já foi melhor. Que isso? Ela sim, cara. As garrinhas ali, ó. O que aconteceu? Cês foram pra outra dimensão. Cês foram pro... Beto, qual é aquele jogo ali do... Achei de cruz da minha mente, tu gostou. Caramba que isso. Esse é o verdadeiro mestre. Caramba. O que está acontecendo? O que está acontecendo? ussia H. Tôbon! Você que soube que soube? Ai caraca. Isso aqui tá me atrapalhando. Olha os que a gente tem filmes. Tira, tirapa! Caramba. Rock e Balboa! Agora sim... Agora sim... Arrựta Falcão! Campeão. Tá nojento? Tá meio asqueroso? Tava levemente nojento. Alguém quer vender no Mercado Livre depois? Não, ainda precisa, ainda precisa. Que isso, que isso? Batendo mulher! Cadê a Chirruca? Cadê a Chirruca? Cadê a Chirruca? Olha no... Chirruca de tênis, maluco. É muito caído, né? É muito caído. Só faltou uma polaina aí pra... Pra completar. Tênis A chirruca é a advogada, né? Da Mario. Eu não respeitaria uma advogada aqui no fim de semana. Eu não respeitaria uma advogada aqui no fim de semana. Eu não respeitaria uma advogada aqui é verde. Eu não respeitaria uma advogada aqui é verde. Fica sobre a chirruca. Caraca, que zona, cara. Não dá pra entender nada. Que que tá acontecendo? Eu não sei o que eu tô fazendo. Continua fazendo, tá dando certo. Cadê meu personagem? Eles tomaram o episódio do Cans. Acabou. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Ganhou, ganhou. Por essa ninguém esperava. Mas você entendeu por que você ganhou? Eu não entendi nada. Eu também não. Gente, toda hora. Sou eu. Vamos lá. Alexandre, vambora. Espera aí. Vamos lá. Afonso Solano vs Diogo Braga. Bota aí. Afonso, bota aí a Madonna. O que foi? Deu 3ml? Caralho, cara. Mentira. Caralho, deu 3ml, irmão. Olha só. Aparentemente. Caralho. Espera aí que eu vou fazer um feat pro Instagram agora. Eu quero a reação de vocês. Era o melhor plot twist da história. Todo mundo fazendo um... Vamos lá, hein. Alguém tem a toalha? Com a toalha dá pra consertar. Dá mesmo? Dá? Você tem que enrolar ele numa toalha. Tu tá zoando, né? Juro por Deus. Eu vou filmar primeiro o Trailheadlight por dois segundos e depois eu viro pra vocês. E vocês fazem... Só um minutinho. A gente vai jogar agora... A gente vai jogar agora... Para ou ímpar? Cara. Porra. Burrinha. E aí, Jovem Nerd, 3RL ao vivo. Tá funcionando aqui? Isso aqui é um nerd player, né, cara? Alô, tá me ouvindo aqui, não? Caralho. Caralho. Alô. Aí, mímica. Um time contra o outro. Olha aí, olha aí. Vai dar merda de novo. Vai dar merda de novo. Olha aí. Mas isso é ouro... Ouro dos trouxas. Contou. Vai dar merda. Diga aí, Diogo. Vamos ver. Tinha? Mas assim, vocês sabem que isso não vai durar muito tempo, né? Todo mundo sabe disso, né? Bora. Pode ter sido não as três luzes da morte. Pode ter sido... Mal contato no HDMI, ele faz isso também. Não esqueceu mesmo. Não, não. Pode ser o mal contato no HDMI, aí ele dá a luz vermelha. Eu prefiro as 3RL pra ficar épico. Pra ficar mais épico. É, fica mais maneiro. A gente vende assim. Vamos lá. Vamos combinar que... Tirou? Pra todo mundo que não tá aqui, ele pifou de vez. Essa é a história. Espalhem a notícia. Vamos lá. Vamos lá. Botou lá? Didi Bragalha versus o Rei dos Escritores. O Rei dos Escritores. The King. Tem o Stephen King pra escolher aí? Não. Porra. Merecia, né? Escolher só escritores. Um... Tolkien. Um jogo de porrada com esses escritores. Lovecraft. E o Martin. George Martin. O Paulo Coelho. George Martin ia ser um massacre, mano. Caraca. Matar todo mundo. Seminário pra caralho. Paulo Coelho era o doutor estranho do jogo, né? Cheio das magias. Vamos lá. O Dracon é o maluco do Kung Fu. Dracon é o Kung Fu. E olha lá. Drama. Galera sempre... Sempre sofrendo, né? Tem sempre um sofrimento, né? Será que a gente não vai ver isso, né? Dá pra pular? Tô tentando. Não, né? Não save data. Ai, cacete. Que que é isso? Disco rígido. Vamo lá. Eu gostava da época que era ou não? Eu quero jogar. Pronto. Você jogava. Beleza. Isso se chama flipper. Pegava, assoprava o cartucho e botava. Você tava jogando. Boa época. Muita gente não sabe. A importância de assoprar um cartucho. Até jogar jogo de tabuleiro hoje, você não sabe. É chato. Porque tem uma bíblia. Bíblia de manual de instruções, cara. É mesmo. Se bem que os jogos de luta tão tão burocráticos quanto os jogos de tabuleiro, né? E agora? Não, não, não. Não, não, não. Então é? Verso. Go back, Jack. O resto do go back. Verso. Olha aí. Exato. Vai dar pra quatro players, hein? Tem controleiro? Pronto. Vem aqui. Pera aí, pera aí. Troca jogar, né? Vai você pro head e... Pronto. Startour. Número de rounds. Dois. Põe dois aí. Dois? É. Bota infinito. Não tem. É tipo tênis. Bota um só. Bota dois rounds. Um round e tempo. Bota infinito pra não ter negócio de timing. Tempo infinito. Ganhar por tempo é coisa de... Porra. Ah, não vem com essa não. Ah, ganha por tempo? Não vem com essa não. Um robô entra... Dois robô... Um robô entra... Dois saem, porque se reproduziram. É outra... Outra arena. Bota o quê? Tempo infinito? Não. Deixa assim, infinito mesmo. Scramble Battle. Switch to Scramble Battle Series. Turning this option. Blá, 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 blá. Óbvio. Vai. What ever, Choco? What ever, Choco? Ah. Isso. Agora sim. Jesus. Vou escolher o Paulo Coelho. Eu vou de Eduardo Spoh. Fortão. Hulk. É tipo o Russo do jogo. É o Zangief. Tem meu cu, tem asas. Tem que ser um que voa. Vamo lá. É verdade. Vamo lá, hein. Eu vou com a Chun-Li em homenagem ao Azaghal. Eu vou de Roberto. Beleza. Roberto Anjinho. Normal, normal. Vai normal. 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 Vou com a Kami, porque... Porra, mais uma. A Kami, né, galera? A Kami tem um... E depois... Peraí. E agora? O que é que houve? Vocês trocaram o jogo? Eu nem vi isso. Trocamos, trocamos. Malditos ninjas. Eu confesso que eu percebi só agora também, na hora de selecionar. Stage Select. Dinossauro, dinossauro. Aí, Rampage Skate. Rampage Skate. Pô, vamo no dinossauro em homenagem ao Nerdcast. Peraí. Beleza. Era Jurássica. Vou me vingar da batalha dos robôs agora. Vamo lá, hein. Roberto, tamo junto, hein. Tamo junto. Se me vencer, é misoginia. Ah lá, Azaghal. Pô. Vai se chuar? Monte, se não dá. Isso aí. Olha aí. Cara... É... Pessoas não estão assistindo. O time do Afonso tem um dinossauro assistindo a luta ali. O time do Afonso é pra quem joga com uma mão só. Vamo lá. Que isso? Olha aí. A gente não sabe fazer nada, né? Pra variar. Ih, troquei. Pá. Toma! Toma! Ah, tomou um golpe de pélvis. Tune! Esse é o Koki fupando antes de se transformar. Olha aí. Ela já faz o cotonete? Uh! Que isso? Uh! Vai fazer o cotonete aqui, peraí. Cotonete? Esse aqui, ó. Porra. Vem, vem. Olha, pro balanço do gordo. Esse gordo tinha que ficar mais suave, eu acho. Na verdade, ele tinha que estar infartando a essa altura. Eu não sei usar. Aguai! Oh, 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 oh! Não era pra levantar. O que é isso? Eu ganhei, né? Eu ganhei isso. Você me acertou no útero. Olha aí. Olha aí. Robertinho. Robertinho ganhou. Acabou? É um round só. É um round só aqui. É o próximo. Próximo. Rei da Mesa. Castanhari. Rei da Mesa? É. Morreu. Valeu, Matagawa. Vamos ser dinâmicos. Tô triste por não lutar mais. Ah, o microfone. Chet, eu vou continuar. Mas Chet... Vamos lá, Castanhari. Opa, vamos lá. Tem o Edge nisso aqui? O Edge. O Capoeirista. Esse? Esse gordo, cara. É uma sacagem. Que isso? Que personagem é isso? Cadê o Edge? Você vai fazer um time de obeso, mano? Um time de obeso, mano. Tive de obeso, mano. O Fat Fleto. A Mesa. A Mesa. Vamos lá. Caraca, que gordo distresível aqui lá do fundo. São Roberto às três da manhã na sexta-feira. Ele começa assim e termina assim. O que que ele toma pra terminar assim, cara? Ah, tem uma boa ideia, mano. Vamos lá, hein. O cara termina a noite de trança. Louco. Aí, skate. É essa aqui. Foi sozinho. Vamos lá, eu apertei, apertei. Eu acho. Não, foi no Handball. Vamos lá, hein. Aí, o Castralho levou a série. Ele escolheu bem o time dele. Baby Beef e o T-Bone. Eu não vou. Vamos lá. Eu lembro que no deck, aquele cara ficava no chutinho. É? A o Julia não, a o Julia não. Esse é o cara do chute. Mas aqui não é igual o Technic, não. É. Começou a desculpinha do Castanhari. Aqui não é que nem o tempo. Ó. Aqui não é o Tec. Ei, ei. Agora. Ó o Roberto. Às três da manhã. Troquei. O caço na rave. Ó lá. Uau. Agora, cadê? Deu uma enxada ali com os gatos. Esse é todo. Cansou. Meio de tu. Oh, oh, oh. Cargado. Chupa. Tá brilhando, cara. Como é que você faz isso? Chupa meu salsuchão. Eu não vou chupar ninguém, não. Pera aí, pera aí. Toma. Isso. Para. Pensa. E aí, ó. Como é que você entra? Esse ladrão. Vamos. Perdi. Impossível. Mas é muito rápido. Castanhari. Jovem Nerd. Não acredito. Castanhari fica ainda mesmo. E o Figo? Fica. Deixa eu, é... Alô. Vou ter que ganhar... Levante. Olha aí quem vai tomar um strike sem querer. Você usou o conteúdo do Jovem Nerd que eu vi. Eu já usei, eu já usei. Pera aí, change character. Ah, eu fui em rematch. Mas eu vou ter change. Ah, ele pôs change? Ah, beleza. Vamos lá. Eu não conheço o personagem do Tekken. Porque eu achava muito polígono. Era muito... Então, ó. Quem é esse cara aqui? Que que é esse cara aqui? Que Deus! Que que é essa... Ah, eu acho que vou com os cara que eu conheço. Cadê Ryu? Cadê Ryu? Cadê Ryu? Cadê Ryu? Não tem Ryu? Não tem Ryu? Aonde? Aqui. Ryu. Pega. Normal. Ryu. Akuma. Akuma. Como é que troca de personagem? Segurando o gatilho. Gatilho? Isso não tem especial? Tem? Pô, ninguém deu especial até agora. Como é que dá especial? Quem sabe aí? Ninguém sabe? O controle desse jogo é uma merda aqui. Mas o Zagal soltou três aqui apertando tudo. Ninguém joga isso. Que isso, cara? É um tigre. O cara leu Lion Man. Lion Man. Lion Man era muito ruim, cara. Aquela configuração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra todo mal. Os dois, né? Beleza. Tem uma criança. Molequinho de dois anos sabe mais que não. É apertar esses dois. 11 anos. 11 anos, Castanharia. Pera aí. Dois. Castanharia não tem noção de nada. Cê sabe qual é o macete do Ryu? É a... Pera aí, pera aí. Tem um mamute muito bolado ali, gente. Pera aí, rapá. Que lugar é esse? O que que tá acontecendo? É voadora rastreira. É voadora rastreira. E toquei pro Akuma. Toma! Ó, guarda. Tá bem ruim. É o mamute aí, velho. É o mamute do Tron. Pera aí, eu não arrastei. Ih, Akuma. Akuma é diferente. É o Tronmute. Eu fico imaginando qual foi a situação que levou a esse cenário. Os dois caras brigando. Num overcraft gigante. E um mamute eletrônico perseguindo ele. Como é que eu toco? Troquei sem saber como. Chegou Ryu. Olha Ryu. Pera aí. Da Hadouk, Ryu. E aí, esse aí é o Vega ou é o Bizon? O Vega é uma bichona, né? Pera aí, da Hadouk, Ryu. Da Hadouk, Ryu. Da Hadouk, Ryu. Sem a grade, o Vega não é ninguém. Vai, Castanharia! Cai, Castanharia! No overcraft. Olha o consultor. Consultor agora. Eu apertei. O menino de dois anos. Consultor. Cara, se ele tem dois anos, aos oito ele já vai ser doutor. O cara é mestre. Oi. Ah, Zagal! É você agora, rapaz? Vocês sentiram medo na Vale do Jovem Nerd? É agora. Oi? Vamos lá. Tem que tirar, tem que tirar a minha proteção. Eu diria que era uma contenção. Não sei. Jogar longe que o Alfonso tem longe. Vai, Zagal. Põe um rematch aí. Change character. Change character. Não, eu já botei change character. Ah, já? Desculpa. Não tava prestando atenção. Tinha uma menina bonita na plateia, eu me distraí. Olha aí, rapaz! Ué, não posso falar? Não apontei em dedos. Ok. Alguém filmou pra gente mandar pra infermer? Não. Que mais? Don't touch. Deixa eu ver. Eu não conheço os caras do Tekken, mas eu vou experimentar. Eu não lembro. Esse cara aqui é o Bruce Lee. Tem um cara do Dragon Ball aqui embaixo. Ali embaixo. Verde. Ogre. E não. Porra, ele é maneiro pra caramba. Ah, bom. Vou escolher. Meio Maia. O original ou não? O que é isso? Quem é esse cara, maluco? Vou escolher o urso. Tem um urso. Ogre. Tem um urso, cara. Peraí, toca vai. O Tekken tinha um urso. Pode ser. Eu vou escolher o urso. Osirio Carioso. Pô, se tinha um mamute eletrônico perseguindo você, não vai ter um urso lutador? Peraí. Eu vou escolher o... Eu vou escolher o Botezuma. Dinameco Zei. Seu Madruga versus o urso. Versus o rei. Imperador Maia. Peraí. Pô, olha aí. Agora sim. Vai, vai, vai. Qualquer um, cara. O urso tá nervoso. O que é isso aqui? É pra você apertar... O urso tem abdômen, maluco. Aí, o cenário, o cenário. A bola gigante se aproximando. Cenário, cenário. Não, não, não. Aí, assim. De novo. Mamute. Mamute. Vamos lá, Zagal. O urso. O urso. O urso, o urso. O urso da venera. Bruce Lee de bigode. Tinha o salão, velho. Wolverine velho. Olha aí, cara. Que loucura. Pedalbear. Não, 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 não. Não, 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 não. O poder de Tupan. Troca o personagem. Ajuda aqui cara! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! Nocaut! Adiantou! Ih, deu um segundo ainda lá! Nosso amigo ajudou e já merece! Time vermelho! Vem ao próximo! Sou o rei da mesa! Sou eu! Vamo lá! Já bota aí rematch qualquer coisa! Rematch qualquer coisa! Não! Quebrou de novo? Desligou? Tu chutou um fio Diogo Braga! Menino de dois anos falou que desligou! Ligou! Ligou? Foi isso aquela vez, não foi? Foi isso? Anel da morte não! Liga a TV que tu desligou tudo cara! Tu desligou tudo? O Campus Party apagou! Alô! Ligou ali! Liga a TV aí! Liga a TV aí! Alguém sabe o que elas são? Cinco, sessenta! Quinze pras onze! Quinze pras onze! A gente vai segurar um pouco mais! Vamo lá! Mais umas partidas! Cês tão gostando aí? Vamo lá! Alguma sugestão? É o que a gente pode né? Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Tem mais uma! Aí é outro evento! Aí não é aqui! Mais uma luta! Eu e Afonso Solano! Oh! Muito bom! Tá concentrado? Alguma menina vai te distrair? Como é que é a história? Não! Eu não posso olhar pra cá! Tem que olhar pra cá! Olha aí! Já disse o Dié! Pera aí! Olha a cara do Belo! Cara do Belo! O que que é? Achou? Não falei nada! Achou? Uiva! Não! Uiva não! Olha! Bota o que aí! Vamo lá! Uiva tá pra cá! Não vai! Vem pra cá! Eu sou azul! É! Peso! Numero round tá ok! Vamo lá! Eu vou de rio! Rio é clássico! Cadê rio? Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vou com o Dalsim! 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 O que é essa aqui? O segundo nunca entra na batalha! O que é essa aqui cara? Eu vou escolher! Esse é o Jovem Nerd! Olha lá! Zangif! 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 Clássico! Formando roxa! É o pior? O pilão! Zangif bad guy! Zangif bad guy! Gente! Eu vou pedir licença aqui! Eu tenho que ligar pra minha sogra! Eu esqueci! Aniversário dela hoje! Tô fudido! Júlio! Então eu vou deixar aqui o Castanhari! Vamo lá Castanhari! Já volto! Só pra não me fuder mais tarde! Eu te entendo cara! Eu sei como é que é! Vamo lá! Vai cara! Certa aí! Vamo lá! Vamos escolher um cenário agora por favor? Falei! Eu não consigo! Qualquer um que não seja o do Mamute! Vamos aqui! The Pit Stop! É o show! Mishma! É uma coisa meio otog! É um otog aqui! Beleza! Tá com dois rounds agora! Tá com o quê? Ah é! O que o Zangif tá pensando aí? Uuuh! Olha aí! Olha! Olha como é que é! Que isso! Que isso! Ih! Rapaz! Troquei! É o pilão! É o pilão! É o pilão! Ai! Na tua cara! Na tua cara! Tem uma galera fazendo ioga ali atrás! Ah! Na tua cara! Ah! Tem um peixe dragão dourado ali atrás! Ai! 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 Pera aí! Pera aí! Só um minuto! Soquinho! Não toque nas corujas! Não! Caraca! Agora que eu... Como é que eu troco? Eles tão lutando em cima de um telhado! Como é que eu troco? E não quebra isso cara! Tem um cara de 300kg em cima de um telhado que quebra! Segura o L2! L2! Olha a zoeira aí hein! Não é segurando o L2! São Kifis cansado de pular! Menino de 2 anos! Ajuda ali ó! Já perdi ele! Aí! Não adianta! O garoto tá jogando! Sai! Eu vou atuar! Eu vou atuar! Ahhhh! Tem que trocar! Eu não sei trocar! Eu não sei trocar que desespero! Ahhhhh! Ahhhh! 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 porque um menino de dois anos ajudou. Olha só! Eu sou o rei da mesa, rapá! Parece que você ganhou. Parece. E não rematch não, bota a change character aí. Didi? Beto? Quem é agora? Didi, quer ficar um pouquinho com o microfone? Ah, agora é o meu adversário preferido, o marreitinho da Tijuca. Beto Estrada. Como é que troca o personagem? Change character, cara. Não é? Já apertei, não adiantou nada. Não adiantou nada. Tem alguém que tenha diploma do fundamental que saiba? Cara, senta aí. Garanto que ele sabe mais, cara. Senta lá, Cláudia. Senta lá. Senta, cara. Pronto, vamo lá. Dar cem reais pra ele. Como é que troca os personagens? Eu vou apertar. Se eu não conseguir trocar, você vai me dar cem reais. Tá bom. O cara só tem dois anos. Tem que acertar o ataque pra trocar. Tá bom. Só o bullying. Você não troca. Ok. Vou acreditar em você. Esse cabelinho do Ken aí nada vem. Esse cabelinho tá... Eu vou... Eu vou... O Ken é da mesma raça do Leroland. Do Leroland. Ele é cabelo louro e sobrancelha preta. Eu vou... Eu vou com essa menina que não teve chance ainda. Funkeiro. Esse é o Jovem Nerd. Boa. Fez uma vez, quer fazer de novo. É? Sério? Caralho, como é que eu troco? Qual o lance? Como é que é? Qual o lance? Eu não ouvi. Qual o lance? Qual foi? Ele falou que é travesti. Ah, é? A menina. Caraca. Sem preconceito. Eu só olhei aqui pra cima. Sei lá, enganou. Geralmente é assim que come. Jovem Nerd na noite é assim. Ele só olha daqui pra cima. Mas que jogo é esse, cara? A pergunta é... Como é que ele sabe que é travesti, né? Como é que é? Você escolheu um travesti? Eu não sei. Me disseram aqui. Obrigado, Jesus. Cadê o Jesus? Onde está o Jesus? Não veio hoje? Perdemos. Que isso, rapaz? Não. Mas quem não ia, né? Quem não ia? Não é não, cara. Não vai ficar dois dois aqui, né? Oh! Boa. Chega um pouquinho pra lá, por favor. Oh, Marretinho. Chega um pouquinho pra lá. Fui eu. É daqui? Ah! Vocês estão dentro do cubo dos Transformers, não é isso? Olha aí! Cadê o Traveco, Jovem? Queremos o Traveco. Olha aí! Use o Traveco que o Traveco tem uma arma escondida. Ai, ai! Pronto. Trocou um... Esse é o Traveco? Não. Se for é um Traveco muito tão mal feito. Agora sim! Agora sim! Olha aí! Pior que é mesmo! É um cara muito ordinário mesmo! Olha lá! Meu! Alguém falou! Não usa Traveco! Tá um garoto de dois anos, sabe disso? Caramba! Ah! Toma o teu Hadouco! O que foi mal aí? Tá chegando o Carnaval, o Jovem Nerd não se contém, né? Escolhe um Traveco que é pra... Cair no clima! Palhaço! Fugiu! 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 Voltou! Dá um golpe nele do emplástico! Manda o emplástico! Ah! Nossa! Chugou no saco do Traveco! Cara! Que golpe cruel! Vocês tão achando... Vocês tão achando o Travesti a bagunça? Cadê? Dois do Travesti não! Troca! Troca! Toma! Olha aí! Entrou o namorado de Travesti! Tô nervoso! Tô nervoso! Tô nervoso! Caiu o Rei da MEDA! Tem a volta já? Tô nervoso! Tô nervoso! Já cheguei no Castanha Aries de novo? Não! Cheguei no Jijiro pra aqui! Ainda não? Falta o Jijiro! Falta o Jijiro! Falta o Jijiro! Soga resolveu o problema e criei o problema pro Jovem Nerd! Não! Não criei o problema nenhum! Porque se ele não liga agora ele não tem desculpa lá! Se eu não tivesse ligado, a gente tava trabalhando, não deu e tal. Agora, se eu liguei... Mas eu vou falar que você saiu no meio da parada, foi mal educado. Ela vai falar assim, por que que você não pôde sair? Porque eu tava jogando. E não ligou pra minha mãe. Eu tava jogando. É isso aí mesmo. Eu tava jogando contra Beto e eu ganhei. O que que significa isso, né, cara? Ó, eu não vou mais escolher o Traveco, obviamente. Ganhei um Traveco. Que cabelo é isso, cara? Que isso maluco, cara. Que isso cara aqui? Todo mundo tem um dia ruim pro cabelo, né? Já dizia beleza, né, realmente. Eu não sei quem são os malucos. Escolhe o Traveco, que é o que tu quer, cara. Eu sei, eu escolhi. Tem um cara do Mass Effect ali do outro lado. Oi. Microfone pro Didi. Peraí, então... Peraí. Eu comecei... Eu comecei... Não? Eu tenho que ganhar de você pra fechar a mesa, né? É agora. É agora. É a última partida, maluco. É a última partida? É a última. Pra fechar a mesa. Final Countdown. Isso é termo de gamer? Como é que é? Fechar a mesa. Vai, mostra. Ele da mesa, fechamento à volta. Aí, aí. Pode vir aí, pode vir. Didi Braguinha. É agora, Didi Braguinha. É a hora, Didi. Onde é que você vai, cara? Vamos acabar com essa marra. Vamos acabar com a marra do Jovem Nerd. Vamos lá. Travequeiro safado. Vou sentar aqui pra vocês poderem ver. Senta aí, a galera vê aí. Esse cara sim parece um Traveco, se vocês pensarem. Vamos, Rio. É, é o subconsciente. Caraca, quem é esse cara? Olha o tamanho do maluco! Caraca, o que é isso, cara? Agora sim, a gente tem um Travesti aí. Olha aí. Na Lapa do Rio de Janeiro é assim. Compa Cabana. Cara, o que é isso? O que você escolheu, cara? Rio! Parei. Não vale não. Vai tomar uma rasteira. 3, 2, 1, rasteira. 3, 2, 1, rasteira. Arreira! Arreira! Flawless victory, Vanavaga! Caiu, homem da vida! Que tal, jovem Nerd. Muito bom. Vocês vão pagar o jantar hoje. E é isso, não é? Sei é. Foi Nerd Player, live. Muito obrigado, galera, por ficando aqui, se divertindo com a gente. Se quiserem falar com a gente, a gente vai. Importante recados. Ah, sim. Amanhã, nós estaremos no palco Gutenberg, aqui do lado, fazendo o Nerd Office Live. Sim. Amanhã, às três da tarde, tem mais batalha de robôs lá fora, o que é muito foda. E, no sábado, na grande final da batalha de robôs, do Submarino RC, teremos a presença do Senhor K. Aquele que jamais esteve em eventos que odeia as pessoas, foi comprado e veio. E, afinal de contas, é isso que move. Galera, Beto Estrada, Felipe Castanhari, Diogo Braga, força lá no. Obrigado, galera. Não suba no palco. A gente vai descer. A gente vai descer. Vai ter um outro palco aqui, é isso, produção? Isso. Vai ter outro palco. Obrigado. A gente vai deixar os microfones aqui. Valeu.